Fala, sessão americano de Araque, eu sou Daniel Obeni, esse é o canal Moto Diário e hoje eu vou levar vocês para fazer um teste ride, que eu estou prometendo há muito tempo aqui no canal, na nova, que não é tão nova assim no americano, na nova Speed 400 da Triumph, será que vai dar boa? Vamos dar um rolezinho, inclusive um dos últimos rolês de mocinha varejeira, né cara, que está sendo sorteado aqui no canal, hoje na data de gravação desse vídeo faltava 39 números, então enquanto eu vou ao ar, eu acho que já acabou. Vamos dar um rolezinho nela por hoje, dar aquele rolê em Belém, bora, precisamos, saímos de casa com combustível lá embaixo, vamos dar uma olhada ali, os postinhos de dubitosa precedência, fazer aquele, botar um pouquinho, senão é perigoso fazer vitamina e sol de 258 graus de Belém, aí está lá, a lua da porra, E é isso aí, com esses baratinhos, mas o filhinho está grande, tem que esperar até amanhã. Fala moça, beleza? Coloca R$50,00 ainda mais. Comum de barato? Comum, né? A privada é só para carro, moto é comum. Top, é R$5,95 mesmo, moça? R$5,95. Mais barato da cidade? Olha, mas você não ouviu o vizinho dizer que está mais caro que isso aqui. Não, não. Ele acha R$5,50 de gola, então me diga por quê. Mas está quase R$7,00 no que é esse posto perto do Shopping ali, perto do Grão Pará ali. Está pra ver. Aquele do lado do Grão Pará mesmo é o mais caro, eu acho, Belém. É, quase R$7,00. No Miranga, né? É, logo depois que passa o Grão Pará, é o primeiro posto. É caro. O que você falou, que eu pareço o quê? Rapaz, olha. Fala, fala. Vi o americano aqui de perto. Não é gordo, não. O cara é um esbento, totalmente diferente do que aparece no vídeo. Só para o seguinte, o seu cabelo é mais branco do meu. Pois é. Eu estou começando a loquear agora. Mas estamos chegando lá. Estamos chegando lá. É um prazer te conhecer, hein? Júnior Luzer, eu comprei seu canal lá, muito bom. Está na atrás. Boas análises. Boas análises. Eu era que eu ia fazer um teste aqui, mas eu conheci a marca. Fala um monte de mentira, todo mundo acredita, estamos juntos. Beleza. Foi um prazer. Vou testar uma motinha hoje, hein? Vai dar? O Matheus aí, ó. Descobri uma coisa, velho. Se o melhor dia pra fazer é sábado mesmo. É sábado. Não tem trânsito, caralho. Ontem, sexta, eu achei que o trânsito não estava muito forte, não. Aquele dia que eu vim era que dia? Era sexta. Não, não. Não, eu acho que era uma terça-feira. Não, cara. De manhã. Será? Eu acredito que seja. Eu acho que era uma quinta-feira. Pode ser, acho que era uma... É, eu acho que era quinta-feira. Era o verso de feriado, tudo assim. E aí, bora? Cadê o aviso? Tá aí? Tá na... Tá. Tá valendo. Tá aí, vamos fazer o que hoje? Vamos fazer a Speed 400? Bora. Speed 400, acho que tá bom. Dá pra fazer a 900 na Tiger? Vocês querem fazer a 900? Eu acho que vai dar. Essa cara de mal aí morde os outros também não, né? Ou é só cara de mal? Só cara. Hein? Hã? Só cara. O bicho tem cara de mal mesmo, cara. Olha a cara dele, ó. É mauzão, malvadão, cara. Malvadão. Tá aqui. Vai dar uma volta também lá, gente. Vamos fazer a... Vamos fazer a... O que eu quero fazer hoje é a... Speed 400 lá. Pra fechar as duas, né? Já fiz a Scrum, fazer a Speed. Aí depois nós fazemos a... Essa Tiger aí. Né? Record de venda em Belém. A Speed 400? E a Tiger 1200. Ah, 1200. Uma 900. Uma moto feita pro brasileiro, né? Não tem outro lugar do mundo essa moto. É, essas mota aí, cara. O bom dessas mota aí é que o cara anda em qualquer terreno, né, cara? Essa versão é exclusiva aqui no Brasil. Ah, é? A Black Edition. Ah, não sabia não, cara. Mas o que é que tem nessa moto aí, querido? O que a gente ganha é o quê? É a mesma mecânica das demais, né? E a mesma analogia. Ah, não. Os modos de condição... Mas ela, essa moto, ela veio agora esse ano, não? Não, não. Já tem. Já tem. Já tem. Mas essa Black Edition também já tinha lançado lá? Não, é por aqui que o Brasil é no Brasil. Só Brasil, viu? Olha aí, grisado, ó. É, um motinho top. Essas motos são muito massas, né, cara? Ó. Topzera, né? Pneu sem câmera, né, velho? Já vem com os raios pra fora ali. Raios pra fora. É, pro cara que vai pro off-road, pneu sem câmera é muito melhor, né, cara? Porque se furar, o cara arruma fácil. Olha só que negócio legal aqui, ó. Evita passar o calor pra perna. Ah, e segura ali. Dentro de lateral e aqui, ó. Pô, legal, pô. Aí, ó. Vamos testar ela um dia. Hoje nós vamos de Speedmaster. Speedmaster não, Speed400. E aí, Speedmaster, velho? Não vai pedir um aí pra loja? Já tá chegando. Só não vai ter test-ride, né? Dá pra dar um rolezinho na lá, pô? O problema é que é zero, né? Dá pra chegar vendida, já. É, o problema da Speedmaster aqui no Brasil é que tem pouca unidade, né, cara? Todo mundo reclama que não consegue andar na moto e tal. As 7.500 que tá chegando, praticamente tudo vendida. Você sabe que eu... As 6.60 também. Eu tive lá no Festival Moto Brasil, no Moto... Lá em São Paulo, né? No Interlagos. E tinha um monte de moto pra andar. Menos a Speedmaster. Speedmaster não tinha. Tem outro moto aqui. Ah, eu andei várias motos lá. Mas a Speedmaster não tinha. Realmente foi top lá em cima. Pai, que dia que você vai arrumar uma dominada pra mim andar, pô? Dá um jeito. A galera tá querendo a dominada. É 400, né? 400, pô. É 400. Pra te ter uma ideia, a Dominar 400 é uma moto tão bem acertada, tão bem aceita no mercado, que a gente recebeu 20 chassis, recebeu só o chassi, só as notas. E não vêm as motos? Não, já vendeu as 20 mesmo em trânsito. Antes de chegar? Então quando chega, já chega só pra entregar. Aquele dia que eu cheguei que tava cheio de moto, ele já foi embora? Hoje eu cheguei, já que eu vou chegar cedo. Minha horária é 8, cheguei 7. Já tinha cliente na porta querendo comprar e não fui. Caramba, hein? Aí, gurizada. Trânsito. Tá difícil, hein? Vão ter que arrumar um emprestado no cliente. Reconversar, aparecer no canal, os caras emprestam. Eu vou fazer junto aqui. Eu vou dar um chamado nesse vídeo aqui, ó. Quem estiver assistindo, for de Belém, tiver uma dominada, hein? Empresta pra nós, hein? Fala, gurizada. Tamo aqui na Triumph de Belém. Matheusão tá aqui do meu lado, meu filho. Aqui no Marizal, né, cara? É. Prédio, tá pra cima lá. Coisa linda, hein? Matheus, sabe que... Vamos lá pra cá pra gente ver a moto de fundo aqui, ó. Você sabe que a galera que curte essas motos da Triumph ficaram bravos comigo, porque eu chamei essa moto aqui, sabe de quê? De quê? Cgzão. Cg? Fala, né, cara? É porque é baixa? E os caras ficaram bravos, os caras levam pro coração, você falou? É, não. Ah, tá falando mal da moto. Não, cara, não é. Tem um ponto positivo. É porque ela é baixa. É porque ela é baixa, né? Eu achei ela baixa. Ela é uma moto que ela tá mais na mão, assim. Exato. Quando tu compara ela com a Scam 400, eu achei ela muito baixa. Eu falei, cara, essa moto tá meio Cgzão e tal. Eu tinha tomado as biritas lá no Festival Morte Brasil, não, lá no Festival Interlago de São Paulo, e a galera ficou assim, puta que pariu, não sei o quê. Então é o seguinte, hoje assim, ó, pra tirar a dúvida se é ou se não é Cgzão mesmo, tô aqui com o Matheus na Triumph de Belém. Vamos fazer um test-ride nessa moto, mas antes, o Matheusão vai apresentar a moto pra Excelente. Conta pra nós aí, papai. Então, americano, essa moto aqui, ela tá sendo um espetáculo de vendas aqui, né, em Belém. A gente já vendeu bastante dela, né, já fizemos uma nova remessa, tá, pra loja e já tá chegando bastante de Manaus. Então, cara, é uma moto que ela se assemelha ao modelo da Trident, né, a Trident 660, com uma proposta diferente. Ah, é verdade, cara, ela lembra bastante a Trident mesmo, não tinha mentirado pra isso. Sim, sim. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falo por mim, ao mesmo tempo que eu assemelho essa moto, assim, com uma Caperace, porém ela é mais baixa, né, é uma moto que ela, ela tem uns acabamentos, assim, premium, pode perceber que ela não tem muito plástico, ela não tem plástico, na verdade. É, tem essa questão também, né, cara, não é uma moto de plástico, né. Não é uma moto de plástico. Então, quando você fala isso, Cgzão e tal, não tem nada a ver, tá, é uma moto que não tem plástico. Mas vamos ver, meu. É, então, essa moto aqui, eu não sei se eu falei da revisão da outra vez. Não, não. Essa moto aqui, ela faz a revisão com mil quilômetros, justamente pra acostumar, adaptar o motor, etc., ou seis meses. Depois, só com 16 mil km, entendeu? Então, ela tem um intervalo muito longo de manutenção. Mil quilômetros ou 12 meses, a fábrica da Pé. Mil quilômetros, depois só com 16 mil quilômetros. Só com 16 mil km. E o preço da revisão é legal, mais ou menos. Cara, o preço da revisão, atualmente, a gente tá a 100, mas não é uma revisão, assim, absurda. É uma revisão, assim, bem equivalente pro patamar dessa moto aqui. O que a galera vai perguntar é o seguinte, é mais barato ou mais caro do que uma moto da Ryan Field, o preço da revisão? É foda essas perguntas, né, cara? Vamos colocar isso aí, vamos colocar isso aí. É porque como a loja é nova... Mas não vou apertar ele, não. Eu tô só dando um spoilerzinho. É isso aí. Vai lá, Matheus. Então, assim, essa moto, como todo mundo sabe, né, a Scrambler e a Speed, elas possuem controle de tração, né, possuem painel em LCD. Nessa também tem controle de tração? Tem controle de tração. E essa também dá pra desligar o controle de tração? Dá pra desligar também. Dá pra desligar. Exatamente, aqui, ó. Então, tem uma coisa, essa galera não se atinou. Essa moto também, se o cara quiser, ele faz um off-roadzinho nela, tranquilo. Aqui ele consegue brincar, ele faz um off-road, consegue deitar, ela vem com um pneu aqui, ó, é o Russo 3. Então, é uma moto que... Russo 3. Você tem uma aerodinâmica interessante pra brincar com ela no asfalto. Legal, cara, legal. E, querendo ou não, é uma moto compacta, né, velho? Não é uma moto grande. Tem gente que acha, assim, estranho porque ela é uma moto baixa. O cara, geralmente, tem piloto que é mais alto, mas isso não quer dizer nada. É uma moto que você consegue brincar tranquilamente com ela, embora ela seja mais baixa que ela. E eu vou te falar, cara, eu achei a Scrum 400, eu achei uma moto muito leve. Essa é mais leve ainda? Ela é 9 kg mais leve. 9 kg mais leve. Então, curiosidade, é uma pena, então, uma pena, uma moto muito leve, tá? Porque essa moto, essas motos, elas têm o motor delas, que são 40 cavalos. É 40 cavalos. 40 cavalos, né? Então, se a moto voou, cara, a moto vai embora. No trânsito, ela desenvolve muito bem. Uma moto ágil. Mas eu quero ver isso na prática, eu quero fazer o vídeo pra ver. Excelente. Se com o controle de tração eu já acho que ela flota, sem o controle de tração aí que levanta mesmo. Legal, cara. Legal. Aquele dia, você tá com a chave dela ali? Vou pegar aqui pra você. Pega lá, pega lá, que a gente continua o vídeo. Espero ele voltar, galera. A revisão, as duas primeiras saem a cada 100 reais. Pô, é barato demais, gente. Pelo amor de Deus. 100 quanto? 100 reais. Duas outras, 50 reais. As duas primeiras revisões. É barato, né? Fala aí. Quanto da Scrambler quanto da Speed. Caramba, muito barato, velho. E vamos lá, o que que tem nesse painel aí? Ó, o painel ele é o mesmo da Scrambler 400X. Sim, nós vimos no vídeo passado, né? Exatamente. Aqui é o painel que lhe dá todos os indicadores. Aqui você, por exemplo, tava com o controle de tração. Quando é que tá essa foto de controle de tração? Ah, ali, cara. O botãozinho aqui. É aqui no botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui, gurusinho. Entendeu? Eu fiquei procurando no vídeo e não achava. Eu ficava metendo a mão do lado aqui e não achava. Não é possível. É lá, pô. Quilometragem. Ó, controle de tração. Eu pressiono aqui, ó. Então, cinco segundinhos aqui. Solto, ela tá off, ó. Tá off. Aí muda. E ele liga automático depois? Não, aí você tem que desligar ele. Aí eu vou apertar aqui, ó. Pra ligar ele agora. Cinco segundinhos. Aí ele ativa de novo. Legal, legal, legal. Deu? Muito legal. Eu, particularmente, com o controle de tração, eu já acho que essa moto é forte. É, né? Eu acho. Aí, ó. Então, é o seguinte. Vamos andar com controle e não vamos andar sem. Só ser outro dia. Cara, como é que tá funcionando o preço dessas motos? Estão seguindo aquele preço da Triumph? Estão seguindo o preço de site. R$29,990. R$29,990. Aí, ó. O pessoal que fica boca aberta aí falando que eu vendei mais caro. Mentira, então. Confirmado aqui. É o preço do site. O preço do site com frete incluso. Não tem um real a mais. Não. O cara chegou aqui, botou um Pix de R$29,990. Leva a moto. E essa é R$34,990? R$33,990. R$33,990. É R$1.000 a menos do que eu pensei. Revisão de R$100,00. R$1.000,00. A próxima revisão. R$100,00 também. R$16,000,00. R$16,000,00. Aí, ó. Tá na mão. Quem quiser. Vamos testar essa moto, então? Show. É mesmo, meu amigo. Valeu. É, gurizada. Cuidado por quê? Cuidado. Não, aqui não dá nada, não. É um foguete. Nós vamos empinar ela. Vamos puxar as multas. Fica por conta de vocês depois pela propaganda, tá? Eu não pago multa, não. Fala, meu irmão. Beleza? Vai lá. Aí, ó. Vamos começar, bichinho, então, hein? Semana passada testamos essa Scrum 400 aqui. E hoje vamos pra Speed 400. Espero que vocês gostem. Hoje tem menos trânsito aqui em Belém. Vambora, né? Isso aí, ó. Motinha da hora, meu filho. Bora, pai. Embreagem deslizante. Vamos lá, americano. Começando mais um teste. Os caras me entregam a moto sem gasolina? Ah, não é possível, papai. Olha lá. Só falta querer que eu abasteça lá o sinalzinho de tanque vazio. Mas é bom que se der pano seco, eles vão ter que me buscar. Retrovisor também, não ajeitei nada. Deixa eu mexer aqui. Pera aí. Cadê o neutro? Achei. Vamos lá. Triumph Speed 400. Vulgo Segezão. Será que é Segezão mesmo? Vamos dar uma andadinha nessa moto? Eu acho que é o mesmo carro que eu tentei passar na semana passada e me fechou. Parece, tá? Se não é, é parecido. Deixa eu sair disso aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês. Já vamos meter no corredorzinho aqui pra... Cara, moto pequena, moto leve. Ixi, 99 segundos. Ah, Belenzão, tá bem boa a casa dos andadores ali, ó. A casa dos andadores. BMW Belém. Mas é só carro ou é moto também? Tem só carro, hein? Olha lá, tem uma custom ali. Tem uma custom. Tem o BMW pintado de verde do exército. As Honda Bis. E é nóis. Tentar fazer um 0 a 100 nela aqui, ó. Ah, não dá, cara. No trânsito. Mas vou tentar de novo. Dar uma paradinha aqui, ó. Bora. Um, dois, aí. Foi. E vai embora, motoca, viu? Ó. E vai embora, bichinho, ó. Curva, tá? Curva frouxa. Curva fácil. Bora, padrinho. Epa. Oba. Meu lado direito aqui, o shopping Grão Pará, meu filho. Ó, como é que eu volto pra cidade? Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Na frente tem um... Ó, tem um parque ali, cara. Tem um retorninho ali. Eita. Ó, delicinha, cara. Que delícia, meu pai. Vai ter que parar nisso aqui? Tem que parar, né? No grão. Parar. Se o cara passar, vou passar também. Aqui em Belém, foda, velho. O cara passa de moto na faixa de pedestre. É só alegria, né? Tem que fazer o retorno lá e voltar. Mas não. Ele vai virar aqui. Onde é que passa os pedestres? Ele sobe na calçada. Eu deixo o passageiro e mete o pé. Ué. Fala, padrinho. Tá bom? Beleza? Bora, né? Bora, de volta. Pra entregar a motoca daqui a pouco. Deixa eu ver onde é que eu viro aqui. É pra cá. Pra lá, pra cá, pra cá, pra cá ou pra lá? Aqui, ó. Só virarmos aqui. Nossa. A obra de arte da engenharia. Vem de lá, de lá e de cá. O retorno. Aqui em Belém tem uns negócios desses. Que emboca todo mundo na mesma entrada, sacou? Acho que eles fizeram esse negócio há muito tempo atrás e tá meio ultrapassado essas viradas assim. Ó. Mas gostosa, viu? Quinta marcha, 100 por hora. Tá de sexta. Vai embora. Vai embora numa tranquilidade fenomenal, CGzão, meu filho. Você tem um CGzão? Comenta aí pra nós. Você gosta do seu CGzão? É claro que a gente brinca, né, americano? Tem nada a ver com CG isso aqui. Quem dera, meu filho, CG chegasse perto de uma Speed 4. Ó, uma Super Meteor, cara. Aí sim, hein? Aí sim, hein, pai? Ah, não. Meteor 350. Bom demais, meu filho. Mas tá duro na Fanta, na moto ali. Deve ter aprendido em CG. Se for seguidor do canal, vai ficar com raiva de mim. Bom, já falei do que eu tinha que falar da moto. Agora nós vamos só no Motovlog conversando fiado aqui. Porque eu não vou ficar sozinho até chegar lá não. Se bem que eu tenho que economizar bateria, porque eu acho que vou fazer o teste na Dominar também, cara. Dominar. Dominar 400. Se tiver bateria. Olha que delicinha, hein? É, vamos subir o elevado. O elevado do Belém do Grão-Pará. Nossa senhora, delícia demais, viu? Ó. Brinca, meu filho. Entrega um negócio desse na minha mão. Deixa todo mundo pra trás. De boa. Olha aí, ó. Ágil. Simples, fácil e direto. Você gosta de moto de alta cilindrada? Moto de alta cilindrada é bom demais. Na estrada, tá? Você pega num trânsito desse aqui. É uma bosta. Esquenta pra caralho. Ainda mais se for Harley, tá? O americano vai falar mal das raios. Não, não vou falar mal das raios, não. Vou falar a verdade. A verdade é que esquenta pra caramba. É trambolhuda. Tem um ali, esperando. O cara faz as doideiras, né? Mas corre mais risco do que fazendo uma pequenininha que você tá com a moto na mão aqui. Tem o controle total. E é leve ainda. É ruim, joga nas costas e leva embora. Põe na mochila. Vamos voltar aqui para a Triumph Bajaj Belém. Concessionários aí do Grupo Vega. Inclusive, a galera reclamou bastante, viu? Galera tem que dar uma olhada nos comentários. Esperto, esperto, porque a vida não é fácil, não. Vambora. Eita. Nossa senhora. Ó, chegamos de volta. Eita. Aí não, aí você me quebra. Sem olhar, onde é que tá indo? O outro, sai da faixa do meio. Não, vou te contar. Mas aí, a culpa é minha? A culpa é minha? A culpa não é minha, não, filho. A culpa é do caminhão que tá na faixa do meio e vai entrar à direita. Você vai entrar à direita? Vai entrar à direita? Vai entrar à direita? Você tem que estar na faixa da direita. Tá aqui, ó. Aí você pode entrar à direita. Você não pode estar na faixa do meio aqui e querer entrar à direita lá, porque se vier alguém aqui, passa por você. Simples assim. Simples, fácil e direto. Sacou? Americano também é cultura no trânsito. Apesar de fazer tudo errado. Mas vamos lá. Vamos chegando aqui na etapa final do rolezito com a Speed 400. Se eu tiver chamado ela de Scrum 400 no vídeo, vocês me perdoem, tá, pessoal? Porque realmente confunde os nomes aqui. O tamanho é que as motos são bem similares. Essa é mais baixutinha, meu filho. Mas pra você que é baixinho, vai aqui que você vai melhor, tá? Vai ficar de boa. Vai encostar o pé no chão, pelo menos. Porque na outra, a probabilidade de você ficar com o pé por alto ou na pontinha do pé é gigante. Aí, ó. Vamos nela, meu filho. Pior que eu gostei de andar nessa moto, cara. Gostei bastante, viu? Leve, potente. Olha o cu de burro aí. Não pode pausar aí, não. Não pode pausar aí, foda. Não pode parar aí, não, tio. É via de circulação. Vamos passar aqui na feirinha mais tumultuada de Belém. Olha que doideira isso aqui, meu filho. Que que é isso? Compa, até avião caindo num troço desse. Tá louco, papai. Bora, gurizada. Ó, tá nóis aí, ó. A ponte do rio que caia. Gola lixo no rio pra mais de metro também, né? Parar de jogar lixo, pô. Tem que parar de jogar lixo, gurizada. Senão, se vão viver com um rio cheio de lixo. Né, não? Mas depois não adianta reclamar. Reclamar de quê? Suja tudo, pô. Olha o combão. Era o combão da queimação. Vitão é meu irmão. Todo mundo muito doido procurando diversão. Dirigir é um tesão. Rolava até competição. Quer deixar que a garrafa mais forte é que tocava o bichão. Rolasse um violão aí que era curtição. Rolava de mequinha até gato de porão. Todo mundo muda em fim. Fim. De noite a combi se enchia. Não sei se não tomei uma multa ali. Passei mais de 60, não passei? Acho que era 60 ali. De mulher doida pra rodoida. Pra rodoar. Era melhor do que de dia. Meu pai não deixava eu andar. Nois aí, tia. Cuidado, hein? Eita. Ah, mas aí, papai. Aí sim, né? Gente, tá um calor de uns 400 graus aqui. E ela acabou de ligar a ventoinha aqui, ó. Então, quer dizer, isso é uma vantagem, tá? A moto não esquenta, cara. E quente aqui em Belém. Pense num lugar quente, é Belém do Pará, Manaus. Manaus é mais quente que Belém. Tá as duas... Tá a ventoinha ligada aqui, ó. Dá pra sentir o ar saindo aqui, ó. Expulsando o ar quente do motor. Pra deixar o motor refrigerado. E automaticamente a gente pega carona nessa refrigeração do motor. Refresca a gente também, né? Agora é a zona de guerra aqui, né? Vambora. É, agora despachamos todo mundo. Tchau pra vocês, cara. Mas vai aonde, louco? Vai aonde? Vai aonde, tio? Vai pro lado, pai. Vai pro outro, hein? A outra entrando. Exento direto. Não para, não. Não para, não. Aonde, louca? Ah, tá. Bora, gurizada. Entendeu vocês? Onde é que vocês vão? Não tem esse negócio comigo, não, hein? Vai aonde, pai? Vamos aonde? Vai aonde, tio? Ué, foi embora, tiozão. Tá louco, filho. Mas chegamos e passamos. Tchau pra vocês. Valeu. Nossa, eu senti aqui o radar, essa porra, né, não? Impossível esse porra, dar. Eu quebrei a firma hoje. Olha ela aí. Olha ela aí. Chegamos de volta. Então é isso aí, gurizada. Chegou até aqui, se inscreve aí no canal. Deixa o like, deixa o comentário. Impulsiona as suas redes sociais. Dá aquela moral pra gente. E tamo junto. Valeu. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso.